Eu acho que é quase impossível você encontrar uma pessoa que não gosta daquele pão de queijo quentinho com café. Ainda mais quando é caseiro e bem feito. Então eu estou aqui pra trazer pra você uma receita super rápida, que não precisa sovar, com poucos minutos e utilizando ingredientes simples. Receita boa como essa merece o quê? O seu like! Então já clica nesse botãozinho de joinha embaixo da sua tela. Também verifique sua inscrição e agora bora aprender! Puxa a vinheta! Então vamos lá pessoal! Aqui no recipiente eu vou colocar 3 ovos, 50 ml de óleo de soja, meia colher de sopa de sal. Também vou colocar uma caixinha de creme de leite. E aqui gente, não tem segredo, é só você misturar com a colher mesmo. Logo em seguida eu vou acrescentar 150 gramas de queijo mussarela. E por último, 450 gramas de polvilho azedo. Só que essa parte aqui gente, é muito importante você não colocar aí o polvilho todo de uma vez. Aqui o meu, eu vou colocar aqui só, quase tudo, mas eu tô deixando um pouquinho, pra gente poder acertar aqui o ponto da massa desse pão de quiche. Por que que eu tô falando isso? Gente, simplesmente porque vai depender muito aí do tamanho dos ovos que você está utilizando aí na sua receita. Você vai observar o ponto aí da sua massa. Se ela tiver assim, é porque já está pronto. Ela fica assim mesmo, gente, bem molinha. E pra levar pra assar, gente, eu vou utilizar aqui essas forminhas de empada. E aqui embaixo eu coloquei uma forma qualquer mesmo, só pra servir como apoio. Lembrando que essas forminhas de empada, eu passei aqui um pouquinho de óleo só pra untar. E fica bem facinho na hora de desenformar os pãezinhos de queijo. E pra facilitar aí no seu dia a dia, eu tô deixando pra você aqui embaixo na descrição o link pra compra, gente. Se você quiser adquirir essas forminhas de empada, também tô deixando outros utensílios de cozinha, como balança, copo medidor, pra te ajudar aí nas suas receitas, no seu dia a dia, tá? Isso também ajuda muito o nosso canal. E é só você encher todas as forminhas com a massa, tá, gente? Não tem segredo. Você pode colocar aí a quantidade que caber em cada forminha, tá bom? Agora é só você levar pra assar no forno pré-aquecido a 200 graus, por aproximadamente aí uns 20 minutinhos. Ele vai crescer, gente, e fica bem moreninho. Quando isso acontecer, você já pode tirar. E está pronto essas belezinhas douradas e quentinhas. O aspecto e o gosto fica muito parecido com aqueles que você compra na padaria. Só que ao invés de comprar fazendo essa receita, você ainda economiza. Sem contar que rende muito e você vai garantir aí o café de toda a sua família. Além desse pão de queijo, o que você acha de incrementar ainda mais a sua mesa de café, com essa broa de fubá super fácil e deliciosa? Basta você clicar em cima da fotinha pra aprender, tá bom? Obrigada por ter ficado até aqui comigo. Um beijo e tchau, tchau!